Aí aparece lá aquele satanista lá, parece mais um baitola, falar logo a verdade. Aquele satanista que quer cabelinho, não tem pra ninguém. Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Porque nós estamos fazendo uma cumba, nós vamos ganhar. Vocês vão ganhar porcaria nenhuma, rapaz. Aonde que Satanás ganha das coisas de Deus? Nunca ganhou e nunca vai ganhar. Entendeu ou não? Nunca ganhou e nunca vai ganhar. Nós, as irmanadas luciferianas do país, os segmentos satanistas. E você, né, satanista de verdade, você é um Zé Ruela, rapaz. Você é um Zé Ruela, rapaz. Porque você acha que se o diabo fosse pra entrar em alguém, ele ia entrar no... E já está aí, muitos aí, que estão aí, né, muitos poderosos. Vai entrar no Putin, vai entrar no Biden, né, já entrou no Lula. Vai entrar nessa raça aí, vai entrar numa cara de Zé Ruela igual a você, rapaz. Você não cheira e nem fede, fica aí. E os clientes ficam dando ibope. Isso é um bobão, rapaz. É que coisa, nós estamos aqui fazendo trabalho. Você está querendo ibope, ô Zé Ruela. Ô Zé Ruela. Você está querendo ibope, você está repreendido. Em nome de Jesus. Amém.